Olá, esse vídeo eu faço especialmente para você mulher que nos assiste aqui no nosso canal do YouTube. A Associação Brasileira da Indústria da Perfumaria e Cosméticos constatou que o Brasil é o terceiro maior mercado mundial do gênero. E assim não podemos deixar que a estética negligencie a saúde, especialmente a saúde dos olhos. Nesse contexto então de estética e saúde ocular, seguem algumas dicas importantíssimas para o cuidado com os olhos e com a maquiagem. A primeira delas é ter cuidado sempre com o excesso de maquiagem. Sempre retire a maquiagem totalmente dos olhos. Use água corrente e sabão neutro e lave bem a superfície das pálpebras. Evite dormir com maquiagem e evite deixar resíduos de maquiagem. Alguns pacientes, inclusive, têm reações alérgicas à maquiagem pelo fato dessas permanecerem na lágrima e na pálpebra. Segunda dica. Os cosméticos, como todo e qualquer produto, têm prazo de validade. Uma pesquisa feita na Inglaterra demonstrou que 89% das mulheres não sabiam que os cosméticos têm prazo de validade. O Instituto Penelho Boniê em São Paulo fez uma pesquisa e demonstrou que 15% das mulheres têm problemas de superfície ocular, de repetição, devido ao prazo de validade vencido das maquiagens. O fato de ficar passando a maquiagem e colocando ela guardada é uma fonte de contaminação. Mesmo dentro do passo de validade, as maquiagens vão se contaminando ao longo do tempo, devido ao fato de estarem sendo colonizadas pelas próprias bactérias da paciente que as usa. Principalmente os pincéis, que podem inclusive ser contaminados pelo herpes vírus. Importante! Sempre lavar os pincéis com água morna e sabão neutro. De preferência, semanalmente ou quinzenalmente. As validades de maneira geral de cada produto e de cada cosmético. As máscaras para os cílios. Duram de 4 a 6 meses. Quando essas máscaras começarem a mudar de cor, se tornarem esfarelentas, perderem a consistência, já as descarte. Nunca coloque água na máscara de cílio para aumentar a durabilidade do produto. Isso pode lhe trazer problemas. Já as sombras duram de 18 a 24 meses. Também se aparecer alteração na coloração, alteração na textura ou alguns pontos brancos na superfície, isso são fungos. Descarte-as imediatamente. Os lápis são os produtos mais perigosos após o seu vencimento. Geralmente duram até 18 meses. Quando começam a se tornar secos, já os descarte, pois são extremamente perigosos para os seus olhos. Os delineadores duram em média 12 meses. Os que são em forma de caneta geralmente duram menos. Sempre que se apresentarem de forma seca, já os descarte também imediatamente. Terceira dica importantíssima. Seleção da sua maquiagem. Escolha uma marca tradicional de sua preferência. Lembre-se que os produtos têm qualidade. E a qualidade é diretamente proporcional à tradição da marca. Existem as marcas que estão investindo cada vez mais nos produtos que são hipoalergênos. Ou seja, aqueles que têm menor capacidade de causar reação alérgica na supervestibular. Outra dica super importante. Jamais compartilhe suas maquiagens. Elas devem ser de uso individual. Suas maquiagens são para os seus olhos. Outra dica importante. A cada viagem, a cada passada na farmácia, que você compre um produto novo, tente deixá-los separados dos seus produtos antigos. Compre um lápis, viaja, compre outro lápis, passe na farmácia, compre outro lápis, abre a gaveta, todos os lápis misturados, você não sabe quando que você comprou aquele lápis. Dica simples, uma etiqueta com a data em que você abriu aquele lápis. A maquiagem, sem dúvida alguma, torna a mulher mais bonita. Agora, o uso correto, coerente e com conhecimento sobre o seu produto é a solução para você não ter problemas nos seus olhos pelo uso da maquiagem. Cada paciente, cada mulher, tem a sua resposta ao seu produto. Conheça-se e conheça os seus olhos. Gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre oftalmologia? Assista aos nossos outros vídeos no nosso canal Centro Oftalmológico Belotstock.